A mandar embora tudo mal, toda inveja, todo mal olhado, tá bem? Tá bem? Vou proteger toda a família, toda a família, toda a família mal olhado, vai embora, vai embora, vai embora. Toda a família será protegida por ser essa, vai embora, toda inveja, vai embora, toda inveja, vai embora, toda inveja, vai embora, toda inveja. Agora, filhotinho, filhotinho, poasinho, 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 vamos... Uma olhado, pra ti, pra tua família toda. Toda guiña benzoada, pra ti. Então, vamos lá. Oi, filhote. Como estás? Como estai? Parlo pouco italiano. A gente capisce, eu compreendo, mas não falo muito italiano, mas pode falar, pode dizer-me o que aconteça, pode dizer, como mais sei aqui? Da me? Querido filhote, querido filhote, pobrezinho. Agora nunca te acontece de mal. Tudo bem, tudo bem, querido. Estou aqui eu. Vamos fazer uma boa limpa para mandar embora tudo mal, toda a inveja, tudo mal olhado. Tá bem? Tá bem? Tu não tens de fazer nada. Não deve fazer nada. Não deve fare. Niente, niente, niente. Estou aqui eu. Estou aqui eu, querido filhote, pobrezinho, amorzinho, queridinho, pequenininho. Agora estou aqui eu. Vamos, vamos rezar um pouquinho. Tá bem? Sim, sim. Eu mando embora tudo, tudo, tudo mal olhado, tudo mal olhado. Se quiser, se quiser, fecha os seus olhos. Chiudi os olhos. Chiudi os olhos. Chiudi os olhos. Se quiser, se vuoi, chiudi os olhos. Não dizem aqui? Não dizem nada. Não dizem nada. Não dizem nada. Nada, 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 nada. Vamos resar um pouco. Temos de mandar embora tudo mal olhado, tudo mal olhado, tudo mal olhado. Porque, em verão, tudo mal olhado, tudo mal olhado, tudo mal olhado. Eu vou resar pelo pai, pelo pai, pelo filho, pela filha, pela irmã. Eu sou de pelos esmães. Vamos resar para toda a família, para toda a família, para toda a família. Para toda a família, para toda a família, para toda a família, seja protegida, toda a família, toda a inveja, toda a família seja protegida, toda a inveja. Tenta ser protegida, tem invenção, teminhas. Com meu olhar, tu vai se no porno, e tu vai se no porno. eu vou proteger toda a família toda a família meu neto vai se embora vai se embora toda a família será protegida por isso vai ser protegida por isso o meu neto vai se embora vai se embora vai se embora I got to be able to, to be able to, to be able to, on a side to 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 no more, no more, no more A família, a pae, o filho, a mãe, o filho, o filho, o filho Para a reserva da família, da família ou a mãe Tudo em vejo, tudo em vejo Tudo em vejo, tudo em vejo Vamos fazer uma limpa, com uma salvia branca, com uma salvia branca vamos limpar tudo, 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 vamos acalmar a tua alma, eu faço fumo com a salvia, salvia vai muito bem, muito bem filhote, muito bem filhote, a salvia vai limpar, vai pulir toda, toda l'anima, toda a alma, toda a alma, tá bem? Tá bem. Esta é salvia branca, é muito, muito, muito poderosa, muito poderosa para limpar toda, toda a minha energia. Percebe? Capisci? Capisci, sim, queridinho, queridinho, capisci? Vamos limpar toda, toda, toda a energia. Todo mau olhado vai-se embora. Todo mau olhado vai-se embora. Todo, todo, todo. Todo, não prendeu muito bem. Vamos acender de novo. Então, vamos lá. Vamos limpar toda, toda, toda a alma, toda a alma, toda a energia, da inveja, da uma olhada, pra ti, pra tua família toda, pra irmã, o irmãozinho, toda a família, toda a família, toda a família, vai ser protegida, vai ser protegida, vai ser protegida, toda a família. Toda, toda a família, vai ser protegida, vai ser protegida, vai ser protegida, todo o teu domo olhado. Vai ser protegida, a família toda. Agora, fica novamente, vai ser protegida, vai ser protegida, a família toda. E depois água, filhotinho, para ter muita muita saúde, para todos, para ti e para a tua família. Per te e para toda a tua família muita saúde, saúde, para todos, para todo mundo, para todo mundo, para todo mundo, para todo mundo, está bem como água, espera, espera. Esta é uma água abençoada, porque eu tenho de fora, de fora. A noite, passam os anjinhos, os arcanjinhos, o espírito bom, passam de fora e vão vencer a aguinha, toda a água abençoada, está bem? Agora vamos usar esta garrafinha de água, para te abençoar, para mandar embora todo mundo, está bem, filhote? Está bem. Toda a guinha abençoada para ti. Toda a guinha abençoada, toda a guinha abençoada para ti. Vamos molhar todo o teu rosto, todo o rosto. Todo o rosto, todo o rosto com uma guinha abençoada, todo, todo o rosto. O nariz. Fecha os olhinhos, os olhinhos. Tudo abençoados, todos os olhinhos. Todos os olhinhos abençoados. Todos os olhinhos, abençoados. Todo, tudo, todo, todo. Todo o rosto, per a guinha abençoada. todo, todo, os olhinhos, como está os filhotes, como está, está bem, muito relaxadinho, muito, muito, um olhado foi se tudo embora, tudo, tudo embora foi um olhado, toda inveja, não há mais inveja, não há mais inveja, não há mais, não há mais inveja, não há mais inveja, tudo, tudo, tudo bem. Agora, filhote, vamos agradecer todos os espiritinhos bons, que abençoaram a nossa guinha, vamos agradecer todos os espíritos bons, que abençoaram as aguinhas sagradas, os espiritinhos gostam desse som, os espiritinhos gostam muito desse som, ficam felizes quando eu vou fazer para agradecê-los, sim, ficam muito felizes para eu fazer esse som. Nós agradecemos todos o bom que eles tenham, hanno messo, capisci, capisci, hanno messo tudo bom que eles tenham, tudo bom que eles tenham, tudo bom que eles tenham, e nós agradecemos, agradecemos, com esse som, com esse som, com esse som, para eles agradecer, agora vai tudo bem, tudo bem, tudo bem, para ti, para tua família, para tua mãe, para teu pai, pelo teu pai, pela tua mãe, sim, sim, tudo tudo bem, muita saúde para todos, a inveja não há mais inveja, não, não há mais inveja, pode ir, pode ir, pode ir em paz querido, pode ir, 1 marido, 2 águas pozicadas, 3 águas, 1 toiro, 2 águas, 2 águas, Oi filhote! Como estás? Como estás? Parlo pouco italiano, a gente capisce, eu compreendo, mas não falo muito italiano, mas pode falar, pode dizer-me o que acontece, querido filhote, querido filhote, pobre sim, agora nunca te acontece de mal, tudo bem, tudo bem querido, estou aqui eu, vamos fazer uma boa limpa, para mandar embora tudo mal, toda inveja, tudo mal olhado, tá bem? Tá bem? Tu não tens de fazer nada, não deve fazer nada, não deve fare, niente, 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 estou aqui eu, estou aqui eu querido filhote, filhote, pobrezinha, amorzinha, queridinha, pequenininha, agora estou aqui eu, vamos, vamos rezar um pouquinho, tá bem? Sim, sim, eu mando embora, tudo, tudo, tudo mal olhado, tudo mal olhado, tudo mal olhado. Se quiser, 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 chiudi occhi, não dir niente, não tenta dizer nada, 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 nada. Vamos resar um pouco. Um pouco. Temos de mandar embora todo maugliado, todo maugliado. Mas, em vez de ir embora, em vez de ir embora, vamos resaltar toda a família, toda a família, todo o mundo. Porque em vez de ir embora todo o mundo, todo o mundo, em vez de ir embora, em vez de ir embora, em vez de ir embora. Eu vou resaltar para o pai, para o filho, para a filha, para a irmã, para o seu veloso sonho. Vamos resaltar para toda a família, para toda a família, para toda a família, para o pai, para o filho, A mãe, a mãe, a mãe e a irmã, toda a família, toda a família seja protegida, toda a família em vez de ir embora, em vez de ir embora, em vez de ir embora, em vez de ir embora. Toda a família ir embora, em vez de ir embora, em vez de ir embora, em vez de ir embora. Toda a família será protegida por ser essa. Toda a família será protegida por ser essa, para ser essa, toda a família. Para ser re-re-re-re, um pouco. Toda a família vai embora, em vez de ir embora. Agora. Eu vou proteger-me antes de que com dico sempre. Porque tudo, tudo, tudo. Tô tentando, que o nome da gente é um bordo, um bordo, um bordo A família, um pai, um filho, um mãe, um filho, um filho, um filho, um filho Para resolver toda a família, toda a família, um mogul, dois anos Vamos lá, vamos lá, vamos lá e até a hora e até a hora e até a hora Filiotinho, filhotinho, 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 filhotinho. Agora, agora filhotinho, filhotinho. Boasinho, boasinho, boasinho. Vamos fazer uma limpa total. Vamos fazer uma limpa com uma salvia branca. Vamos limpar tudo, tudo, tudo. Vamos acalmar a tua alma. Eu faço fumo com a salvia. A salvia vai muito bem, muito bem, filhotinho. A salvia vai limpar, vai pulir toda, tuta l'anima, toda a alma, toda a alma. Tá bem? Tá bem. Esta é salvia branca. É muito, muito, muito poderosa, muito poderosa para limpar toda, toda a minha energia. Percebe? Capisci? Capisci? Sì, queridinho, queridinho, capisci? Vamos limpar toda, toda, toda a energia. Tudo, 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 tudo. Não prendeu muito bem. Vamos acender de novo. A máscara silenciosa. Vamos. Vamos limpar tudo Toda, toda, todinha, todinha, todinha alma Dá má energia, dá inveja Dá um olhado pra ti, pra tua família toda Pra irmã, o irmãozinho Toda família vai ser protegida Toda, toda, toda família Vai ser protegida, vai ser protegida Toda família Vai ser protegida Vai ser protegida Toda tua mãe Vai ser protegida Família toda E o pai, o filho, o mãe Agora filhotinho Agora filhote Vamos fazer a limpa com a água Tá bem A resa A fumigação E depois a água Filhotinho Pra ter muita, muita saúde Pra todos Pra ti e pra tua família Pra toda tua família Per te e pra toda tua família Muita saúde Salute Per tutti Aqui Pra todo mundo Pra todinho Todinho Também Com a água Espera 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 Esta Esta É uma água Abençoada Porque Eu tenho De fora De fora De fora A noite Passam Os anjinhos Os arcanjinhos O espírito bom Passam Passam De fora E vão Abençoar Toda Agua Abençoada Tá bem Agora vamos Usare esta Garafinha De agua Pra te abençoar Pra mandar embora Toda Da Do 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 Toda a quina abençoada, prati. Toda a quina abençoada. Toda a quina abençoada, prati. Vamos molhar todo o seu rosto. Todo o rosto. Todo o rosto com a quina abençoada. Todo, todo o rosto. O nariz. Fecha os olhinhos. Os olhinhos. Que o dilhoque, tudo dilhoque abençoados. Todos os olhinhos abençoados. Todo, 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 todo. Todo o rosto pela aguinha abençoada. Todo, todos os olhinhos. Devontamos. Como estes filhotes? Como estes? Estes bem? Muito relaxadinho? um pouquinho, muito, muito, um mal olhado foi se tudo embora, tudo, tudo embora foi um mal olhado toda inveja, não há mais inveja, não há mais inveja, não há mais inveja, não há mais inveja tudo, tudo, tudo bem Agora, filhote, vamos agradecer todos os espíritinhos bons, todos os espíritinhos bons que a noite foram passados, que esta noite foram abençoados a nossa guinha vamos agradecer todos os espíritos bons, que abençoaram a nossa guinha sagrada os espíritinhos gostam desse som, os espíritinhos gostam muito desse som, ficam felizes quando eu vou fazer para agradecê-los sim, ficam muito felizes para eu fazer esse som nos agradecemos todos o bom que ele tenha eles foram depender eles foram apesar do que elas sejam eles foram apesar de agradecer eles foram apesar de agradecer eles completamente mais eles estão apesar de agradecer Agora vai tudo bem, tudo bem, tudo bem, pra ti, pra tua família, pra tua mãe, pra teu pai, pelo teu pai, pela tua mãe, sim, tudo, tudo bem, muita saúde pra todos. A inveja não há mais inveja, não, não há mais inveja, pode ir, pode ir, pode ir em paz querido, pode ir. A inveja não há mais inveja, pode ir, pode ir. A inveja não há mais inveja, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. A inveja não há mais inveja, pode ir, pode ir. A inveja não há mais inveja, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. O que é isso?